E aí, vamos viajar? Já tô com a mochila pronta, meu querido! Olha a primeira excursão do Putz Grila, pra onde é? Olha só, tá chegando, brinque até morrer! Ônibus Open Bar, com bebidas do refrigerante, bebida pros adultos, hein? Saída da Praça 14 Bis, é dia 24 do 8 de 2014. Você será repórter por um dia do programa Putz Grila. A gente vai usar as imagens que você gravar com o seu aparelho celular. Você vai filmar, você vai se entrevistar e todas as emoções a gente vai mostrar no programa Putz Grila. E tem mais! Olha só, atenção, Tomé das Letras! R$ 210,00 se você quiser já, o lugar pra dormir e também o café da manhã. Se você de repente não quiser, ah não, eu vou me virar, eu vou acampar, só R$ 150,00. Tem mais viagem, só que agora é para Santa Catarina! Dá uma olhada aí, é Oktoberfest, a festa alemã mais esperada das Américas. Vai ser no sábado, dia 18 de outubro, translado, mais o convite, R$ 210,00 individual. Ou se você for no casal, você e o maridão, só R$ 400,00. Eu já vou me despedindo, já convido você, vamos juntos, vamos viajar, o telefone tá na tela. Aí, olha só, aproveita, tá aqui ó, é só entrar em contato, liga para esses números ou então vai no Facebook, Excursão Putz Grila e garanta já a sua. Eu já tô de mochila pronta, vamos viajar, vamos com Putz Grila! HA 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 HA!